A cidade que elegeu a primeira prefeita do Brasil abriga um projeto de combate à violência doméstica. Em Mossoró, no Rio Grande do Norte, são as mulheres que ajudam as crianças e os jovens a desenvolver as suas habilidades. O projeto tem apoio do Criança Esperança, como mostra o repórter Chico José. Posicionado na igreja de São Vicente, um grupo de mossoroenses impediu que o bando de cangaceiros de Lampião invadisse a cidade. Na área do intenso tiroteio, foi erguido o Memorial da Resistência. Mossoró é uma cidade que sempre se destacou na luta pela resistência, onde as mulheres tiveram um papel fundamental. Na época em que só os homens podiam votar, o primeiro voto feminino foi aqui em Mossoró, que elegeu também a primeira deputada estadual e a primeira prefeita do Brasil. As fotos das heroínas que lutaram por direitos iguais na política brasileira estão na parede do Memorial. Este é o atual batalhão de resistência em Mossoró. Mulheres em ação. Elas se uniram para lutar contra a violência doméstica. Estão sempre prontas para entrar em ação e impedir agressões contra mulheres e crianças, até mesmo na própria família. Ele deu tanto em mim que eu fiquei toda roxa, chuta, mãozada, pesada, a cadeira revolui em cima de mim. Cinco anos antes da lei áurea, Mossoró já havia libertado seus escravos. Mas foi no grupo de mulheres em ação que Débora Raquel encontrou a sua liberdade. Não me aceitava como negra, né, devido à escola ser muito forte para conseguir, dentro da minha família também, que é uma família negra. Débora entrou na Escolinha do Mulheres em Ação há 12 anos e foi orientada a vencer todos os preconceitos. Foi aqui dentro que eu assumi a minha negritude. Hoje eu sou negra, hoje eu não tenho medo de dizer, eu não tenho vergonha de mostrar isso. Hoje eu sou educadora do Atividade Baldo de Leitura, incentivo a leitura com as crianças nas comunidades urbanas e rurais. O grupo de mulheres tem o objetivo de fortalecer e ampliar atividades com crianças, adolescentes e jovens e também com as mulheres. Crianças em salas de aula, desenhando, pintando, bordando, costurando, sob orientação dos professores. Construindo caminhos como o de Isaías Bedeiros, que começou o aluno e se tornou mestre da arte. Hoje eu faço faculdade e eu devo isso tudo aqui ao grupo. Mulheres em Ação não é apenas um marco de resistência, é um grupo de apoio às crianças das comunidades de Mossoró. Para doar R$ 7,00, ligue 0500-2013-007. Para doar R$ 20,00, ligue 0500-2013-020. E para doar R$ 40,00, ligue 0500-2013-040. Para garantir a doação, é preciso ouvir a mensagem até o fim. Para doar outros valores, entre no nosso site e clique na marca Criança Esperança. Os brasileiros que vivem no exterior só poderão doar pela internet. A sua doação é depositada diretamente na conta da Unesco e não tem dedução fiscal.